Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... E pegando o gancho do jogo que acabou de começar entre Argentina e Peru, duelo válido pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia de 2018, eu não tinha como não recordar aquele grande e polêmico duelo entre essas mesmas duas seleções na Copa de 78. Aquela goleada marcante que culminou na eliminação do Brasil e depois também no título argentino. Ficou curioso? Então bora conferir. Não é pela rivalidade, eu juro que não, mas não tem como negar que a Copa de 78, a Copa de 78, sediada e conquistada pela Argentina, foi, digamos assim, a mais sem brilho da história. A começar pelo contexto político extra-campo, já que o país vivia sob uma das ditaduras mais sangrentas, com mais de 30 mil desaparecidos e um curto espaço de tempo. Só que dentro das quatro linhas não se pode dizer que a Argentina tinha uma seleção fraca, longe disso. Afinal, o time tinha valores como Camps, Passarela e Fijol, que marcaram época. Mas possivelmente seria mais um daqueles grupos que vai bem no Mundial, encanta a galera e tal, mas no fim fica sem a taça. E parecia ser justamente esse o destino dos argentinos na semifinal daquela Copa de 78. Só lembrando que o torneio daquela época possuía uma fórmula diferente do atual, onde depois da fase inicial de grupos, os oito sobreviventes se dividiam em duas chaves, onde só os campeões avançavam para a finalize. E é nesse contexto que o grande escândalo de 78 se encaixa. Um dos grupos da semifinal tinha nada menos que Brasil, Argentina, Polônia e Peru. E depois das duas primeiras rodadas dessa fase, Brasil e Argentina lideravam o grupo com três pontos cada. Já que ambos venceram seus jogos de estreia e ficaram num 0x0 entre si. Lembrando também que naquela época a vitória valia dois pontos. Logo atrás estava a Polônia com só dois pontinhos e por último o Peru já eliminado sem somar nada. E aí na rodada decisiva teríamos Brasil contra a Polônia, Argentina contra o Peru. Ou seja, três times sonhando com a vaga. Então os jogos seriam simultâneos, que nem é hoje, certo? Errado. Naquela época não tinha esse negócio de jogo simultâneo nem nada. O Brasil jogou às 4h15 do horário local e a Argentina foi jogar só depois, lá para 7h30. Ou seja, os argentinos já entraram em campo sabendo exatamente o que eles precisavam fazer para conseguir essa vaga para a final. E logo depois da vitória brasileira por 3x1 fazendo com que o Brasil abrisse 5 de saldo contra apenas dois dos hermanos, a Argentina entrou em campo. E nos 45 minutos iniciais, apenas dois gols com os peruanos lutando bravamente. Mas aí veio a segunda etapa e os quatro gols necessários brotaram como mágica. A Argentina enfim se classificava para a sua segunda final de Copa do Mundo. Oh, well, he celebrated his return to Rosario, where he used to play. Two gols in the opening match in the second round. It's a pole of the two tonight. And Norton is really attacking the defence. Right past them, and Houseman scores. An almost solid wall of noise. Should be dead. Freaky. Caridinho trouble. La Raza. Luque. Sextil. É fato que os argentinos construíram essa goleada com qualidade e muita garra. Mas também é inegável essa ajudinha dos adversários. Entre eles o goleiro Ramon Quiroga, um peruano nascido em Rosário. E por falar nele em 98, uma entrevista dada ao jornal La Nación, ele disse ter visto coisas raras acontecerem naquela partida, condenou também os próprios companheiros de equipe, principalmente o zagueiro Rodolfo Manzo, peruano que foi até jogar no futebol argentino na temporada seguinte. Sem esquecer também que ele assumiu que a delegação peruana recebeu uma visitinha amigável dos militares argentinos. Pouquinho antes do jogo acontecer. Bom, pode até ter sido coincidência, ou um baita dia da Argentina, aliado a um péssimo dia dos peruanos. Mas é indiscutível que aquele Argentina 6, Peru 0, é um daqueles jogos que ainda não acabaram. E ele sempre vai ser recordado, principalmente pelos brasileiros. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir a página aqui no Facebook, deixar seu like, marcar seu amigo, seu amigo que curte o tema, pra você não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. E também se inscrever lá no YouTube, que a gente tá com uma nova meta de chegar a 3 mil inscritos. É isso aí, é nóis. Quinta que vem eu tô de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri